Mais uma vez Tamo ai no centrão Aquela mesma obra Mesmo canal Clandestino Channel Diretamente Da terra da Tia Bete Dizendo as veias, novela obra macho Vamos começar já colocando A criança lá no Opa, peguei errado ali Não alarguei como eu deveria ter alargado Mas no final Deu de boa Eu contei 15 caminhões Dessas Dessas Bitoneiras Os caras estavam tudo puta ali Por que que manda desse tanto Passou? Passou Achei que ia ter que fechar o retrovisor Mas aqui tá colado Tem um caminhãozinho na curva ali pra atrapalhar nós Mais, olha lá Mais não meu brother Tem que esperar eu te descarregar aí Ó, o cara vai mexer o negócio aí sem... Com as portas abertas e tudo, olha lá E aí, motora, hein? E aí, motora E aí, motora Passou? 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 É como eu falo sempre, né? Essas obras aí são sempre uma... É sempre uma coisa... Você pode vir um monte de vezes que... A mesma obra que é sempre alguma coisa diferente, né? Achei vai descarregar agora, né? Achei que ele já ia mandar lá pra dentro, mas eu vi que tem uma escavadeira lá Esperar pra ver, né? Hoje o negócio tá enrolado aqui, viu? Da última vez foi mais rápido Da última vez foi mais rápido O cara quer ensinar o KKH? Tem que nem ensinar o KKH, caralho Você precisa mexer o caminhão pra lá pra fazer mais espaço É lógico 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 Esse bicho é uma comédia mesmo É, você precisa mexer o caminhão pra lá Pra dar espaço pra você entrar Uai, sério? Se você não falasse, eu não ia saber, caralho Ai, ai, ai É cada coisa Bom, vamos ali comprar umas coxinhas de frango A gente faz a saída e encerra o vídeo Hoje é rápido Bom, 4 e 15 pras 4 Chegamos aqui 10 e meia Sabe o que demorou? Nada, né? Demorou nada Uma eternidade só Bom, vamos sair O foda agora é o horário, né? Esse aqui vai quebrar as pernas Sair daqui numa hora dessa É pedir pra morrer mesmo 11 horas da manhã Uma carga aí que daria aí Uma horinha, uma hora e alguma coisa Pra descarregar Meio dia, máximo uma hora da tarde Era pra tá Né? Fora daqui já, né? Então Ó, o outro aí vai encher o saco, rapaz O que que adiantou? Agora tem que encarar o trânsito todinho Até chegar lá embaixo Já começando por aqui, né? É, galera Bom, videozinho aí Rapidão Rapidex Já tô vendo que vai ser enrolado Então vamos Já vamos preparando a paciência Já vamos preparando o karma As horas estão zeradas, né? E como eu acho que a melhor solução é por aqui mesmo Porque por lá vai ser complicado Porque por lá vai ser complicado Caralho, hein? Beijo na puta, galera Até a próxima E fuma! Tchau! 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 Amém.